Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Caçu O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora, é muito simples É só você vir aqui no meio pessoal em Cidadão Clicar nessa setinha para baixo E vai aparecer pessoal essa informação aqui ó Emissão de certidão de débito Você clica E mais abaixo é só você fazer o que você pede Tipo de emissão, você seleciona Contribuente CPF barra CNPJ Você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica aqui pessoal nesse quadro em cinza escrito Contribuente Aguarde um pouco Irá aparecer essas informações aqui mais abaixo pessoal E aqui nós já estamos na reta final É só você clicar em emitir certidão E aguarde mais um pouco até que apareça a opção imprimir Apareceu, você clica em imprimir E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso Ok? E pronto pessoal, documento impresso Isso daqui foi o site para a emissão da CND do município de Caçu Muito obrigado pela sua atenção Tchau 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 Tchau